Um martírio que não deve ser esquecida. Perseguido por conseguir emprestar um sítio para sediar um encontro de estudantes, o Frei Tito de Alencar foi severamente punido pelos militares. Para tirar do corpo e da alma as dores de uma ditadura cruel e injusta, o cearense se suicidou na França aos 29 anos de idade. A família e os amigos mantêm vivo o testemunho do Frei e marcaram os 27 anos de morte com uma missa realizada no Escuta, Espaço Cultural Frei Tito de Alencar. Todo um trabalho voluntário, toda a coordenação aqui é voluntária, toda a ação nossa é voluntária e os jovens participam das diversas atividades. Nós temos cursos de alfabetização, nós temos curso de inglês, nós temos um curso de pré-vestibular, nós temos o reizado, que também é um momento muito forte na comunidade. E para que outras pessoas conheçam a história do Frei, os familiares doaram durante a celebração os objetos pessoais de Frei Tito ao Museu do Ceará, um reconhecimento oficial ao outro lado da história. Se perpetua o gesto que ele fez, a história continua e que o ato que ele fez está resgatado dentro desse fato que no momento estamos vivendo. Para os amantes de uma boa leitura, a vida do Frei também está sendo recontada em um livro. Durante nove meses, a estudante de jornalismo Socorro a Cioli pesquisou com amigos e familiares a vida do Frei. O resultado contempla detalhes sobre a juventude e a infância do cearense, jamais mostrados em outros trabalhos. Uma preocupação também muito grande que eu tive foi de mostrar como era o freitiço, como foi a infância, a adolescência e o que ele teria sido, como ele estaria hoje se a vida dele não tivesse sido interrompida. Ele era muito alegre, muito estudioso, muito intelectual, gostava muito de leite, uma formação muito boa. e tudo isso foi dissipado pelo regime militar, pela tortura que ele sofreu.